Hoje eu vou falar pra vocês o melhor e mais barato microfone pra você gravar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e eu trago aqui no canal diversas dicas pra você criar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Tá? Sobre áudio, iluminação, sobre equipamentos, câmeras profissionais ou até vídeos gravados com o seu celular. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Um dos pilares mais importantes pra vídeos com qualidade é o áudio, tá? O áudio é fundamental, de extrema importância pro seu vídeo realmente ter qualidade. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma dúvida que é muito comum é sobre microfone bom e barato. Ele não tá numa situação tão boa pra gastar tanto com equipamento. Então uma opção que eu vou trazer hoje é extremamente barata e eu tenho quase certeza que você já tem esse equipamento, esse microfone. Então você não vai precisar gastar nenhum real pra usar esse microfone que eu vou falar hoje, tá? Porque provavelmente você já tem ele. Eu tô falando do microfone do fone de ouvido do seu celular, tá? Praticamente todos os celulares, uns não vem, mas a maioria vem fone de ouvido junto ali com o celular quando você compra ele. Ou então você, com certeza, já comprou um celular que tem e o seu fone tá lá guardado na gaveta. Eu vou te mostrar como você pode gravar os seus vídeos de conteúdo utilizando esse microfone do fone de ouvido, tá? Então eu vou mostrar aqui, eu tenho um aqui prontinho já, tá? Ele tá até embaralhado aqui. Vamos, peraí, 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 peraí. Então tá aqui, ó. Tá? Esse era um fone de ouvido, tá? Normal, comum, tá? Ó, entrada P2, que é de celular normal. Não tem nada demais. Mas é o fone, até era de um Motorola que eu tinha e não tenho mais o celular, o fone ficou por aí. Eu já usei muito esse microfone aqui, tá, galera? Por quê? Todos os fones de ouvido, ele vem junto, né? Essa caixinha, essa parte aqui. E nela tem ali, ó, um buraquinho. Esse buraquinho é o microfone, tá? Por que que no celular vem isso? Porque, né, ele foi feito pra você tá de fone de ouvido e atender as ligações e a captação, o microfone tá próximo da boca. Então quando você tá com fone de ouvido, o microfone tá mais ou menos nessa altura, como fica um lapela. E da mesma maneira, se você gravar um vídeo, né, com o seu celular e utilizar isso aqui conectado nele, O áudio não vai mais ser ali, o interno, né, que o celular capta. O áudio vai ser dessa lapela aqui, né, desse microfone, do fone de ouvido. Quando você gravar o vídeo no seu celular conectado, o áudio é captado por aqui. Então por isso que é uma vantagem, né, você utilizar dessa maneira. Você já tem ele e a qualidade fica muito melhor do que direto ali na câmera, direto no celular, você utilizar o fone dessa maneira. Então o que que eu fiz aqui no meu, tá? Vou mostrar pra vocês exatamente como eu fiz, tá? Eu não vou dar um tutorial aqui fazendo, porque ele já tá pronto e eu não tenho outro fone aqui pra fazer. Mas, muito simples. Como eu disse, eu não utilizava mais, isso aqui tava jogado, tá, por aí na gaveta. E o que que eu fiz com ele? Olha só. Eu cortei a parte de cima, tá, aonde saía o fone, né, aonde vai pro ouvido. Eu cortei bem rente aqui e colei um grampo, tá? Um grampo bem simples, encontra aí em qualquer lugar. Isso aqui é aqueles grampos de crachá. Então eu comprei um crachá na papelaria, tirei o grampo e colei aquelas colas instantâneas, tá? Colei na parte de trás, tá? Porque não pode tampar esse furinho aqui. Aqui é o microfone. Então você coloca na parte de trás. Você utiliza aí, ó, da mesma maneira, como se fosse uma lapela. Olha só. E conecta no celular, tá? Ele não é muito distante, né, mas eu acho que é suficiente, né? A câmera do celular, ela é um pouco mais aberta. Então é suficiente pra você colocar, né, no celular e gravar os seus vídeos com mais qualidade. Então, olha só que simples, galera. Como eu disse, você não vai precisar gastar, né, nada praticamente. A não ser que você queira um grampo desse, provavelmente você já tem alguma coisa desse tipo em casa também. Então, realmente não vai precisar gastar. Mas se for comprar um negócio desse aqui, deve ser um real, se não menos. Ou cinco reais, vamos botar, chutar alto, né? Você vai gastar cinco reais pra fazer um microfone e ter mais qualidade nos seus vídeos. Então, bem simples. Aqui, de novo, eu cortei a parte de cima, onde vai o áudio, o fone. Aqui, né, que é o que vem realmente na orelha. E uso somente essa partezinha que tem o microfone, tá? E assim, ó, você pode ou plugar direto no seu celular e gravar os seus vídeos, tá? Ou então, vai que você tem um celular ali que também não usa, ele tá ali mais jogado, né? Mas ainda funciona. Você pode utilizar, coloca o celular principal ali pra gravar o vídeo. E utiliza o outro celular como um gravador de áudio, né? Você pluga isso aqui, deixa ali no bolso, deixa em cima da mesa, só pra gravar o áudio. E depois, na edição, você sincroniza os dois. O áudio que você gravou ali no segundo celular, junto com o vídeo do primeiro celular, tá? Do celular principal. Você consegue, então, sincronizar, linkar esses dois arquivos na edição e ter bastante qualidade nos seus vídeos. E isso aí, galera. Um tutorial, né? Um meio tutorial ali de como você pode fazer uma lapela, um microfone. Como eu disse, é o melhor e mais barato microfone pra você gravar os seus vídeos de conteúdo, né? Então, passa aí. Se você fizer e funcionar, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Marca lá no Instagram também, Bruno Kotaka. Falando nisso, me segue lá também, porque eu faço caixinhas de perguntas todos os dias, tá? Respondendo dúvidas de todo mundo, dúvidas de vocês, tá? Todo dia, lá no meu Instagram, caixinha de perguntas com consultoria grátis. Então, me segue lá e faça a sua pergunta. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, já se inscreve, compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo.